O caminhão que transportava abacaxi acabou tombando na BR-230. O condutor vinha do Maranhão. Abne Caetano é quem conta os detalhes. Era por volta das 4h30 da manhã deste último domingo, Dia dos Pais, na BR-230, mas precisamente no quilômetro 50. E o trânsito ficou desta forma. Por quê? Teve o tombamento deste caminhão de abacaxi. Este caminhão acabou tombando aqui, bem próximo a este cemitério. Agora, a questão que é preponderante, importante, é que os motoristas tiveram felimentos leves. Eu vinha sentado no banco do passageiro e ele tem uma diabetes, sabe? Aí eu acho que baixou, aumentou, não sei. Eu só sei que ele deu um cochilo e quando acordou já estava dentro da valeta ali e só isso deu o grito. Vou virar o carro, vou virar. Quando eu acordei, aí já estava o carro com os pneus por lá e nós tentando sair de dentro aí. Tirei ele de dentro, ele saiu desesperado. Sentei ele ali. Aí ele se acalmou um pouco, aí depois eu tirei as mochilas, as coisas, porque se pegasse fogo não queimava nada. A federal veio aí. Estamos aí esperando o guicho para tirar daqui. Qual era o destino dessa carga? O destino era de São Domingo do Maranhão para a fábrica de suco em João Pessoa. Fábrica de popa, né? Mas infelizmente não chegou. Acabou liberando aqui os abacaxi para o pessoal levar? É, o pessoal chegou aí e pediu, é melhor liberar do que perder, né? Pelo menos o pessoal aí faz suco, de casca, chupa aí, melhor do que perder. O pessoal leva para o gado. Estava perdido mesmo. Tem seguro? Não. O seguro foi Jesus. Salvou nossa vida aí. E bem material aí, depois vai arrumando devagarzinho aí e põe para rodar de novo. Agora se tivesse acabado com a vida nossa, né? Não tem como trazer de volta. Pelo menos em torno de quando? Rapaz, aí é uns 100 mil reais. Quando vier tirar a mercadoria aí e arrumar o caminhão aí, 120 mil reais. Dia dos Pais, nasceu de novo? Nasceu de novo. Graças a Deus, já falei com meu pai. Estamos aí, né? Na luta. Você é pai? Sou não. Ainda não? Ainda não. Machucado a testa? É, machucou a testa, cortou a perna. O outro rapaz machucou as costas. Mas estamos com vida, né? Contando a história. Graças a Deus, é o que importa. A polícia rodoviária federal esteve no local, colocou os cones para deixar bem sinalizado. A carga foi liberada, exatamente para a população levar. E aqui, o cidadão levando abacaxi para casa. Rapaz, lamentável é o fato, mas o senhor não deixou de aproveitar de levar abacaxi. É isso aí, meu irmão. Estou aqui, eu vou fazer abacaxi para a gente comer e para dar os gatos, né? Os bichos também, né? Que precisam. A gente lamenta que eu sou também caminhoneiro. O rapaz passou por isso aí, felizmente, e a gente fica triste ver uma coisa dessa que aconteceu, né? Mas o dia dia dos pais, feliz por dia dos pais, todos os pais e para o motorista também, né? E nós que estamos aqui. E feliz para vocês também. Valeu, meu irmão? Valeu. Tá aí. Como é o nome do senhor? José Santana. José Santana. Também está aproveitando e levando abacaxi. São inúmeros abacaxis aqui, né? Uma carga estimada em cerca de 100 mil reais e a gente mostrando todos os detalhes, muita gente levando abacaxi para casa, né? E tá aí. Foi liberada essa carga. Uma cena triste de se ver, mas o dia dos pais, para estes dois, ficarão sempre marcados, porque escaparam ileso. Aqui poderia ter acontecido uma tragédia maior. Com imagens dele, VV Vital Vaz, Abni Caetano, para a sua TV Arapuambande. Cimentos de tombamentos estão acontecendo nas rodovias, nas BRs, aí foi na BR-230, graças a Deus. Não houve mortos, nem feridos, só um tombamento. Ainda bem que não tivemos isso, apenas as questões relacionadas aos prejuízos causados com a carga. Abacaxi para todo lado aí, até o final do ano, ninguém compra mais abacaxi aí na região. Como vocês estão vendo aí, a carga foi liberada. Rapaz, é interessante, né? O povo tem um ditado que diz, de graça até abacaxi, o povo quer até a injeção na testa de graça, né? A turma parou do outro lado, a quantidade de carros aí do outro lado. Os caras pararam, todo mundo para ir pegar um saco de abacaxi. Ô, segue o seu percurso, né? Comprou abacaxi lá na feirinha, não é caro não abacaxi. Vai na feirinha do seu bairro, no supermercado, vai lá na feira de quarta-feira, na feira de oitizeiro, compra um abacaxi, né? Se você já está ali, se mora na região, não tem nenhum problema. Mesmo se eu morasse na região, ali numa casa daquela, e alguém falasse, ó, tem uma carga de abacaxi liberada ali, eu ia na hora. Mas eu vou parar no meu carro, vou parar o carro, travar o trânsito para pegar abacaxi, aí não dá, né? Deixa para o pessoal da região pegar o abacaxizinho aí, fazer um suco, né? Suco de abacaxi é bom. Você já tomou, carrapateiro, suco de abacaxi? Nunca tomou? Pois tome que é bom, não precisa colocar açúcar não, que é bem docinho. Você bota um pingo de adoçante que já está tudo em ordem. Gente, eu vou com o Washington Luiz agora, já está comigo, 6h58.